Isso é manipulação Eu não posso aceitar manipulação Quando você faz uma pesquisa e coloca o nome com V ou com W ou coloca só Valdir, você está prejudicando o candidato Isso é manipulação política Eu não posso aceitar manipulação política, a covardia que estão fazendo hoje Então eu tenho que exigir Eu posso chamar você pelo nome errado? Você gosta? Eu não gosto Quem que gosta agora, que está nos ouvindo nesse momento, que gosta de ser chamado pelo seu nome errado? Eu tenho um nome político, as pessoas me conhecem Agora você querer usar boa parte da imprensa para manipular E eu sei da manipulação E eu sou investigador Isso é covardia comigo Entendeu? Então se eu fosse candidato, tivesse registrado lá na justiça eleitoral Valdir, doutor Valdir, Valdir Soares Não, só tem um nome registrado na campanha de 2010, 2014 Eu vou dar um exemplo para você Em 2010, tem um candidato a deputado que, a federal, que o nome dele era Valdir Outro candidato que era doutor Valdir Então essas manipulações me prejudicam Porque a maior parte dos eleitores que votam o delegado Valdir São muitas pessoas humildes E muitas pessoas não sabem que o delegado Valdir Porque o delegado Valdir é candidato Então essa manipulação é covarde e raceira Delega